O Governo do Estado realizou nesta quinta-feira uma prestação de contas da gestão 2015-2018. Em coletiva na sede da Secretaria da Fazenda na capital, o secretário Luiz Antônio Bins destacou os resultados alcançados durante o governo Sartori. Dados sobre as finanças, despesas e controle foram apresentados. Destaque para a redução do déficit, que em 2015 era projetado em R$ 25 bilhões para os quatro anos da atual gestão. Nós vamos entregar o Estado com déficit financeiro estimado entre R$ 3,3 e R$ 3,5 bilhões, quando se desconsidera os R$ 4 bilhões que nós devemos atirar de dívida e que é objeto do não pagamento com base em uma liminar definida pelo Supremo Tribunal Federal. O governo acredita que medidas como a criação da Lei de Responsabilidade Fiscal, o combate à sonegação e o contingenciamento de despesas foram fundamentais na busca do equilíbrio financeiro. Medidas que possibilitaram receitas extraordinárias, como a alteração do montante de recursos depós-judiciais disponível, a sessão onerosa da folha de pagamento, as diversas negociações em termos de antecipação e de leilão dos créditos recebíveis do Fomentar, a ação que foi encerrada com uma montadora dos idos de 1999 aproximadamente, uma série de medidas que viabilizaram que se conseguisse R$ 4,5 bilhões em receitas extraordinárias. No nome das receitas próprias, intensificamos o combate à sonegação, a cobrança da dívida ativa. Para que você tenha uma ideia da importância dessas ações, nós recuperamos, em termos de combate à sonegação, cerca de R$ 10 bilhões em imposto e encargos, cobramos mais de R$ 8 bilhões da dívida ativa, fizemos grandes programas de pagamento de créditos tributários com o objetivo de viabilizar que as empresas regularizassem sua situação fiscal junto à receita estadual e que isto possibilitasse também ingressos de recursos extraordinários para o Tesouro do Estado, como o Refaz 2015, o Refaz 2018, o programa Compensa e RS, que teve o condão de viabilizar uma solução parcial em relação a duas questões muito importantes para o Estado do Rio Grande do Sul, que dizem com os precatórios e com a cobrança da dívida ativa. Um controle bastante qualificado no âmbito das despesas, o nosso programa de qualidade do gasto, que possibilitou cerca de R$ 700 milhões de redução nas despesas. Um monitoramento e acompanhamento, um condigenciamento de despesas, para que você tenha uma ideia, aquelas despesas que são monitoradas e acompanhadas no cotidiano do dia a dia pelo Tesouro do Estado, que diz respeito ao pagamento de diárias, de horas extras, de despesas com consultorias, com serviços terceirizados, com locações de imóveis, o Estado está gastando em 2018 praticamente o mesmo valor que gastava em 2014. Isto então representa a grande preocupação do Estado e o cuidado com a gestão, não pela simples redução de gastos, mas sim pela qualificação, de sorte que esses escassos recursos possam ser utilizados para uma prestação melhor de serviços à sociedade. Legenda Adriana Zanotto